Fala galera aqui quem fala é o Birmu, estou começando aqui um canal de hardware, para começar eu já vou mostrando aqui o meu setup aqui como que ele é, naturalmente eu vou estar fazendo modificações nele e vou estar mostrando aí como que vai ficar, para começar esse é o setup como ele está hoje, está dessa forma aí, no gabinete eu tenho RTX 3060 Ti com Core i5-10400F, tem 16GB de memória RAM, 2666MHz HyperX, tem também um HD de 1TB, junto com uma fonte de 650W da Corsair, para refrigerar o processador tem um watercooler da Corsair de 120mm, é muito bom, deixa o processador bem frio, para o sistema eu coloquei um SSD NVMe de 1TB da Kingspec, vou estar mostrando a foto deles aí, e o gabinete, um gabinete basicão aqui, um gabinete da Charcon, para acomodar tudo isso aí, o teclado é um Red Dragon Mitra RGB Switch Outemu Blue, ele é português, layout português, é muito bom, junto aqui com o mouse da Red Dragon também, é um Cobra M711, de 10.000 dpi, funciona perfeitamente até hoje, hoje eu já tenho o teclado e o mouse há dois anos, até hoje não me deram problema, jogo com eles perfeitamente, e recomendo aí para quem tiver interesse e estiver vendo, o headset Game HyperX Cloud Stinger, o headset eu já tenho ele há três anos, é, ele está funcionando perfeitamente também até hoje, o microfone dele que dá uma cheadinha de vez em quando assim, mas como eu não uso o microfone, eu já tenho um microfone da VEDO aqui, para isso, aí eu não acabo nem usando o microfone do headset, e também tem um suporte aqui da ELG, que eu comprei para o monitor, um ASUS de 144Hz, de 23.8 polegadas, o vídeo de hoje é esse, mostrando o meu setup aí, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando peça por peça aí, detalhado, mostrando desempenho, teste de hardware, e muito mais, se inscreve aí no canal, e acompanha aí, aguarde os próximos vídeos.